4, 3, 2, 1... Começando o ataque. Capture o objetivo. Deixe-me te curar. Ficou! 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 Vamos lá, Diana! Sai fora! Heróis nunca morreram! Bate de baixo! Bate de baixo! Bate de baixo! Bate de baixo! A podemos quebrar eles! A vamos! A vamos! Onde é que a gente vai procurar? A vamos! Onde é que a gente vai procurar? Pegar! Não passa me! A as guardas só! A gente vai procurar... A gente vai procurar tudo isso! Onde é que vai procurar a mais cria... Onde é que vai procurar? Cancela mesmo, meu amigo! Onde é que vai passar? Onde é que vai ajudar? É que vai perder o tempo... Atrás de você, só para a força dos equidernos propósitos temos que ser conquistados, indígenas. Mergam-se, heróis! Solta, Matilda! Vejam-se! Descobestados! Isso vai descaudar! Heróis nunca mortos! A luta ainda não terminou! Jornilands, a chelera! Terceiro, rotary! A luta ainda não termina! Ah, senão sempre vai ter quebrar! Vamos colocar você de força na luta! Inimigo obstáculo! Solta, Matilda! Solta, Matilda! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?